Olá, o programa hoje é 38, sem corte, direto e dedicado àqueles que estão precisando, necessitando de palavras para poder sair da cama, ou então sair do seu trabalho, ou então continuar o seu trabalho e partirem para uma coisa nova, esplendorosa da sua vida, que você possa realmente transformar a sua vida em algo que realmente vale a pena, algo que você possa sempre dizer assim, eu fiz isso, porque as pessoas passam a vida e ficam guardando, 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 olha, um parênteses assim aqui agora, se você, se você, se você já resolveu sua vida, se você já está realizando o seu sonho, então esse vídeo não é para você, você pode indicar isso para quem está precisando de uma levantada da vida, ter coragem de sair da mesmice e partir para a realização do seu sonho, né, aquela história do concentra para pirar, concentra para criar, não tenha medo dos seus pensamentos, os grandes autores, os grandes criadores sempre acessaram a sua loucura e não tiveram medo daquilo que viram, viram coisas maravilhosas, viram até soar os próprios óculos, até soar os próprios olhos, e poderem então partir para frente e dizer assim, vou fazer, e dão um segredinho, digo aqui para vocês, aqui nesse programa, nesse programa hoje de autoajuda, hoje com a dicção super rápida, o programa hoje não tem corte, vocês podem perceber que não tem corte, é tudo corte aqui, é só na minha cabeçada, no meu corte, no corte do pensamento, hoje o corte, o corte do pensamento é a frase, quando no corte do pensamento, apenas, e quando começar a repetir muitas palavras, eu não sei o que eu dizer, porque o fluxo do pensamento, ele é muito rápido, mas aquele que queira, aquele que queira fazer alguma coisa, e está indo bem, está indo bem, eu não posso perder, 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 eu que me desconcentro, eu fui olhar para o som, o som estava gravando, e desconcentrei, então é o seguinte, eu digo a vocês, você que vai começar alguma coisa sozinho, se livre de uma coisa, não conte para ninguém, é um segredo, é um toque que eu dou para você, não conte para ninguém o seu segredo, a sua vontade, o seu projeto, parta, parta, parta solitário, parta solitário, você que quer abrir o salão de beleza, você simplesmente compra uma cadeira, começa a cortar cabelo dos seus vizinhos, dos seus amigos, na sua sala de casa, depois você continua fazendo isso, e mais para frente você continua fazendo isso, daqui a pouco você vai ter duas cadeiras na sua sala, e daqui a pouco três cadeiras na sua sala, aí sim você pode então partir para uma lojinha na rua, porque se você contar essa história para alguém, com certeza alguém vai dizer para você, se não, mas você está louco, não faça isso, pelo menos Deus, você tem o seu emprego, o seu trabalho, não se arrisque, não faça isso, faça sim, mas não conte para ninguém, porque você nunca sabe quem é que pode ser o seu inimigo contrário, aquilo que pode botar as suas ideias para trás, pode ser quem é da sua família, pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu marido, sua esposa, seu filho, então não conte para ninguém, faça surpresa, um dia apareça com uma cadeira de cortar cabelo em casa, e sai cortando cabelo, realize o seu sonho, toma coragem para isso, você quer fazer um vídeo, bota uma câmera no outro pé, sai falando, abre o microfone, sai falando, paga as suas ideias e comece a gravar, não tem o segredo a fazer, o segredo é fazer, a teoria sempre vem depois da prática, você primeiro pratica, depois você relata o que você experimentou, a teoria vem nessa sua prática, a sua prática é que faz você, então, ficar experiente naquilo, não é você ficar estudando, você pode até aprender umas técnicas antes, mas o mais importante é praticar, a prática ela é a grande, é o grande segredo, e a teoria vem depois, na verdade, a teoria, ela realmente tem que ser, antes você tem que praticar e soltar a teoria depois, e aí você pode partilhar para os outros, incentivar os outros, como eu estou fazendo aqui com você agora, você que já sabe disso, você não precisa, esse vídeo vai ficar até chato para você, agora você que precisa ouvir certas coisas, para poder sair da mesmice, e partir para a glória pessoal, é esse o vídeo, esse é o vídeo que eu garanto para você, que você vai se saber, se você me ouvir essas palavras, porque eu já acordei com esse sentimento, de que eu tinha que ter, hoje fazer um vídeo de autoajuda, ou então um vídeo de ajuda você, ajuda você a se inspirar nas loucuras das pessoas, você pode pegar os grandes artistas, os grandes artistas, todos os homens, quanto mulheres, quanto crianças, todos acessaram a sua loucura, acessaram o que estavam vendo, viram, gostaram, e partiram para a prática, e partiram a fazer, e fizeram, estão aí, influenciando a todos, você pode pensar em qualquer artista, não vou nem dar nome, vou nem dar exemplo, para você poder pensar daí, pensa em qualquer um, pode ser um grande gênio da informática, um gênio do marketing, da literatura, das plásticas, uma gênia, uma gênia do esporte, uma gênia do cinema, uma gênia da pintura, uma gênia da literatura, uma gênia da política, um gênio da mineração, um gênio da engenharia, uma gênia da culinária, um gênio da culinária, uma gênia do automobilismo, vou repetir que eu falei muito rápido, uma gênia do automobilismo, um gênio do kart, porque se todos acessaram, viram alguma coisa, então você que está aí sentado na sua mesa, que está aí sentado no seu trabalho, você pega, a partir de amanhã, você começa a tirar uma hora por dia, para a realização do teu projeto pessoal, porque o teu projeto pessoal, é o que vai fazer você feliz, e você tem que morrer feliz, todos deveremos morrer felizes, porque isso significa que tivemos uma vida onde honramos as nossas vontades, as nossas palavras, e a gente possa então partilhar com o outro, gerar luz, olha que bonito isso, você só pode gerar luz quando você partilha a sua luz, mas para isso você tem que ter luz, e ter a própria luz, é você realizar-se, e realizar as coisas que você tem que realizar, isso não tem preço, isso não tem preço, só você pode fazer, isso não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de dinheiro, porque tudo começa pequeno e sozinho, e preste atenção, aquelas pessoas que você achava, que iriam participar do teu projeto, porque não são amigos, ou pessoas que possam simplesmente, ajudar você nisso, não vão aparecer, pode até aparecer no primeiro dia, mas não no terceiro, nem no quinto, nem no mais importante, que é o centésimo dia, sei lá eu, que dia será o mais importante, quando você começa a girar, esse movimento de realização do teu próprio projeto, estou suando, estou suando, o estúdio aqui está, na verdade estou na coxia do teatro, eu estou aqui, o teatro está ensaindo um negócio, então, você, me perdi, foi falar do teatro, veio todos os deuses do teatro, me abençoar nesse momento, porque o teatro tem disso, quando eu comecei a fazer teatro, teve um velho diretor, que dizia para mim assim, você não pare de fazer, nunca, não pare, passe fome, come o taco do palco, mas não saia, porque um dia, os deuses do teatro, vão te abençoar, e você vai conseguir seguir em frente, e fazer o que você tem que fazer, isso é maravilhoso, e eu não lembro mais, o que eu estava falando antes, não importa, não importa que você, a partir de agora, comece, ah, lembrei, não importa o dinheiro, comece pequeno, comece sozinho, comece a fazer, planejar, desenha no papel, escreve, escreve um texto, é importante escrever textos, se você começar a escrever textos, vai dar certo, porque quando você escreve alguma coisa, você está raciocinando sobre aquela coisa, né, vários arquitetos, eu aprendi isso muito com os arquitetos, os arquitetos que vão desenhar prédios, e casas, e pontes, e cidades inteiras, eles não começam nem pelo desenho, começam, não todos, isso não é uma regra, mas vários, que eu conheci, começam escrevendo um texto, uma poesia, e dali, é uma inspiração, é uma reflexão filosófica, existencial, e, e, sobre aquilo que, poderá vir a ser um desenho, e a partir desse desenho, então, ele começa a trabalhar com seus calculistas, e a partir daí, então, começa a se fazer o desenho, para a questão de um prédio, de uma sede, de um campo, de uma ponte, de uma cidade inteira, e isso, serve para qualquer coisa, serve para qualquer coisa, serve para o seu negócio de cortar cabelo, serve para o meu negócio de fazer vídeos, para o negócio de fazer teatro, e fazer cinema, e fazer o que você quiser, e você faz isso com prazer, vai te dar uma sabedoria, que só o amor, é capaz de dar, e aí sim, você ficará então, rico, muito rico, que os deuses, dos teus business, estejam com vocês, um beijo, bom, agora vamos fazer um ping pong aqui, ok, um pássaro, meu pai, um país, Brasil, um canal, esse, um botão, inscreva-se, muito obrigado pela sua presença, no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do canal Brasil, clica, 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 clica,